DJ Glennon, diretamente, DJ Glennon, cestou do Lofaco Onde vem vendo eu fui pra luta eu mudei Batalha eu conquistei, organizei o meu espaço Pode ser difícil, mas sempre tentei Eu nunca desanimei, só que não foi fracasso Sempre atento com o falso amigo E agora os inimigos sempre tão me aplaudindo Virão que o tempo voou e que a mente tá mudada E que foi versificando e o moleque evoluindo Glória pra todos que seguem o bem A maldade odiando e o meu corpo tá blindado Protegido eu tô tatuado Meu corpo e as passagens dessa vida Hoje eu vou deixar um legado E ficou de espelho, as críticas e conselhos Sentimento de vitória por apenas ter tentado E desse jeito obtive respeito Aumentando meu conceito Sempre fui abençoado Vai moleque, corre, não desiste Tá chegando a hora de tu esquecer da tristeza Corre é moleque, vai então persiste Sei que a mente é fértil pra quem age na pureza Foco no vento e o torpedo tá touchando o bravo Zoológico no meu bolso e o cartão habilitado Tô pronto pro suco e os pipoco já foi dado Nível rádio pesadão, fala do meu aliado Foco no vento e o torpedo tá touchando o bravo Zoológico no meu bolso e o cartão habilitado Tô pronto pro suco e os pipoco já foi dado Nível rádio pesadão, fala do meu aliado Vários vai querer te julgar, te apontar, cobiçar, falar mal do que você tem Aê, poucos vai querer te ajudar Se parar pra contar, analisar não vai ter ninguém Mas na hora do sangue pingue e água seca Cê vai distinguir os que é homem dos que é menino Na hora de botar a cara o chama na canela Cê vê quem tá por emoção e quem é mesmo isso E eu, eeeeh, sou psico louco Maquina do lado morro, cheio de disposição E eu veeeeh, uns com pagade louco Se eu tromlar no papel sou por causa daquele jeitão Pisa no alto da cilindrada, saída quebrada Prometo só botar com o cifrão Peguei as manhãs na parada, contei minha bagaça Botei com as danada e com os milhão Bate ponto simples e objetivo Paz é porquinha, super bom de tacar de batom Foca no neguinho, cheio de ouro maciço Vê se acompanha o ritmo e pega a visão Que nós é maloqueiro Traque chavão verdadeiro Padrão Fifa brasileiro Terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro Que nós é maloqueiro Traque chavão verdadeiro Padrão Fifa brasileiro Terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro Sei que minhas palavras não tiram na mente dos fraudes E a melhoria é Deus sempre que me inspira Sei que a maldade é com o tempo que se ganha E o diabo quer trazer pra acabar com a minha vida Mil motivos pra comemorar Nada nenhum de água cristalina depois do choro cair Sei que é difícil de evitar Meu bilho e minha prosperidade com o drag por aí Bala de recog não atingi que eu tô blindado Sempre municiado e focado no progresso Pela contramão vejo vários bicos pousados Querendo gorar e fraquejar o meu sucesso Tomo de tudo o que tem pra oferecer E quem me tirou, Deus me mostrou que não se paga na mesma moeda Meu foco é o progresso e a casa pra velha Viver do que sonhou me lutou na caldeira Tomo de tudo o que tem pra oferecer E quem me tirou, Deus me mostrou que não se paga na mesma moeda Meu foco é o progresso e a casa pra velha Viver do que sonhou me lutou na caldeira Que nós é maloqueiro, drag xavão verdadeiro Padrão FIFA brasileiro Terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro Que nós é maloqueiro Drag xavão verdadeiro Padrão FIFA brasileiro Terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro Puro igual água cristalina Nós é abençoado e aqui é Jesus que guia Me dá direção pra obter minhas conquistas Livrar da maldição e me dar mudança de vida Fui na contramão pensando só na melhoria Muitos morreram em pau e essa vida tira a vida Tu entrega sua alma pro diabo Ele te dá uma fase passageira Onde você tem tudo e no final fica sem nada Sou a sua mãe na fila da primita Com a sacola pesada Cadê aquela mina que dizia que te amava? Badou no outro, tenta vivendo a revoada Virei MC Muitos no começo achavam engraçado Vou de voazê de piada na boca do Zé Calcado Agora segura que nós é os mais ambicionado Que rouba coração dentro do rover lacrado Vim no Waco com a minha gato Vim 27 com Snoop Dogg Eu passei chutado ontem na quebrada Diazinha que gorava não entende que eu tô forte Quem me protege não dorme Que nós é maloqueiro Traxavão verdadeiro Padrão FIFA brasileiro Terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro Que nós é maloqueiro Traxavão verdadeiro Padrão FIFA brasileiro Terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro Salve Por que todo é o bicho do DJ Feijão E nós manda as coração E nós manda as coração E nós manda as coração DJ Glennon Diretamente é DJ Glennon Restorz Lovefuck Salve Por que todo é o bicho do DJ Feijão Não copia não Essa é a realidade do funk